Vai ser enterrado amanhã de manhã o corpo da idosa de 65 anos assassinada pelo próprio filho em Orlândia. Uma notícia muito triste. Me dá a foto do Alex. Ele tem 40 anos. Segundo a polícia, é usuário de drogas e sofre de problemas psicológicos. Ele já teria se envolvido em uma agressão anterior e estava preso em São Paulo. O Alex teve o benefício da saidinha, mas não voltou para a cadeia. Foragido, ele foi até a casa da mãe, a dona Neuza, pedir que entregasse uns objetos. Como a mãe não entregou, ele acabou cometendo o crime. Tem uma imagem de câmera de segurança que você vê aí e essa imagem mostra o homem arrastando a mãe. Uma história terrível, algo muito triste que aconteceu aqui em Orlândia, aqui na nossa região. E aí você ouviu bem, ele estava preso, mas ele teve o benefício da saidinha. Se ele continuasse preso, nada disso teria acontecido. E aí eu te pergunto, como concordar com essa história de saidinha? É inadmissível e nada muda. Os presos continuam saindo e não voltam para a cadeia. Vamos acompanhar a reportagem. A reportagem é de Rafael Ribeiro. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. Um dia antes dela vir a falecer, ela com o meu tio foi atrás. Só que eles falaram que agora não tinha como. Por causa do fórum, acho que estava parado lá e não tinha como resolver. E procuramos ir na delegacia, que ela foi também, não sei se... Ele ficou um empurro, empurro. E não veio acontecer essa tragédia do meu irmão para matar a minha mãe. Se as autoridades talvez tivessem buscado ele e levado ele para essa penitenciária, talvez isso não teria acontecido. Eu creio que não, né? Um pouco foi negligência, porque a minha mãe... Hoje eu estou sem ela, né? Felizmente ela... Deus está com o Senhor, mas se tivesse... Como ele já deveria voltar no dia 5 de janeiro, Creio eu que tinha que ter uma agilidade em levar ele de volta, né? Porque procurar ela foi atrás, mas infelizmente fica aquele empurro, empurro e ninguém resolveu. E veio acontecer essa fatalidade com a minha mãe, que hoje nossa família está sem chão, entristeceu a todos nós, né? Dona Neuza, aparecida Ferrari, tinha 65 anos e foi assassinada pelo próprio filho. Alex, aparecido Marcelino, de 40 anos. O homem tem problemas mentais e é dependente químico, segundo a família. O rapaz que trabalha aqui de frente com essa obra aqui, ele me ligou rapidamente, né? Porque a minha mãe tinha sido faqueada e quando eu cheguei aqui o resgate já tinha socorrido ela. Mas infelizmente, né? Ela não resistiu. Pelo que eu fiquei informado, ela tinha levado sete facadas, né? E ela não resistiu aos ferimentos. Tudo aconteceu aqui na calçada? Foi aqui na calçada, aqui. Sabe o motivo? Por que o seu irmão faria isso? Não, não... Fiquei sem entender completamente essa agressão dele. Ele tinha problema mental, de cabeça, né? Infelizmente, mexia com drogas, né? Posso possibilitar que às vezes pode ser que ele queria algum dinheiro com ela e ela não quis dar. Mas o mundo... É assim mesmo, né? Agora a vida ensina ele, né? A dona Neuza, ela morou a vida toda aqui nesta casa onde criou os três filhos. O Alex, ele apresentava problemas mentais. Por isso, chegou a ser preso, ficou três anos numa penitenciária na capital paulista. No dia 22 de dezembro, ele ganhou a liberdade através da saidinha de final de ano. E aí ele estava dormindo aqui, ó. Colocou um colchão, uma cama aqui na sala e ele passava os dias aqui. O Alex tinha 40 anos e ele, além dos problemas mentais, ele também era dependente químico. Por isso, muitas vezes, acabava entrando em atritos com a mãe por conta de dinheiro. A família não sabe o que aconteceu na manhã de hoje, mas vizinhos disseram que não escutaram nenhuma discussão. A suspeita é que a dona Neuza tenha sido esfaqueada aqui na garagem. Assim que o filho chegou aqui, tinha muito sangue, uma imagem realmente que assustou muito. Ela foi esfaqueada aqui, provavelmente correu para a calçada na tentativa de fugir das agressões do filho. E acabou caindo aqui na calçada. A gente pode ver que ainda tem algumas marcas de sangue aqui na calçada e também aqui no portão. Olha só, aqui no portão também ainda algumas marcas de sangue. E aí a dona Neuza, bastante ferida, segundo a polícia, foram sete golpes de faca. Um desses golpes acabou atingindo o pescoço da aposentada. Ela caiu bem aqui. Após o crime, o filho, o Alex, entrou na casa, trocou a camisa que estava toda ensanguentada, voltou para a calçada e ficou esperando a chegada da polícia ao lado do corpo da mãe. Essas imagens mostram quando Alex aparece arrastando a mãe na calçada e desferindo vários golpes de faca. Na foto, Alex aparece ao lado do corpo da mãe. O homem foi preso em flagrante e não resistiu à prisão. No dia anterior ao assassinato, a irmã de Alex e dona Neuza tinham procurado as autoridades para que o homem fosse preso, já que estava foragido de uma penitenciária na capital paulista. Ontem eu vim aqui, nós ficamos aqui, ela fez comida, nós estávamos aqui tudo bem. Ficaram vocês três aqui, você, o Alex... Meu filho pequeno, estava comigo, a gente foi na pracinha, ficou lá. Aí eu cheguei em casa, ela me ligou, falou que ele queria morar lá no fundo. Aí ele estava lá no fundo, eu falei, mãe, deixa ele ficar lá, porque às vezes ele quer ficar lá, quer liberdade, deixa ele lá. Aí tá, desliguei. Aí de noite ela ligou de novo, falei para o meu marido, amor, atende ela para mim. Aí ele atendeu e falou, dona Neuza, deixa ele lá, tranca as portas e fica aí dentro. Se ele tentar arrombar a porta, fizer alguma coisa diferente, só ela liga para a gente. Mas ontem ela não ligou. Ele apresentou alguma agressividade? Vocês perceberam que ele estava... A gente não, mas meu marido falou que ela, falou que ele empurrou ela, e ela não falou isso para mim ontem. Certo? Eu queria esconder alguma coisa de mim. Porque ontem a gente foi atrás do psiquiatra dele, não conseguimos consulta para medicar ele. E não sei. Ele estava tomando o remédio ou ele tinha parado? Não, tinha parado. Não estava tomando. Eu não sei se isso é da cabeça mesmo, se ele já estava com intenção. Alex foi preso e levado para a penitenciária de Franca. Até mesmo ela reclamou que ele estava meio agressivo ontem, né? Eu vim aqui, nós conversamos, Mas nós estávamos mexendo com a papelada para tentar internar ele. Hoje, que ia passar pelo psiquiatra, o médico, mas infelizmente não deu tempo. Você não imaginava que ele poderia fazer isso? Jamais imaginava isso. Dentro do próprio filho, né? Fazer isso com a própria mãe, jamais. Misericórdia. É muito triste, né? É algo que a gente não consegue entender, né? Um filho matar a própria mãe. E aí, é uma morte que a mãe estava pressentindo que poderia acontecer, né? Ela chegou a pedir para ele voltar para a cadeia. Mas você vê como o sistema prisional é falho, né? Mesmo a família avisando, ó, ele está de saidinha, ele tem que voltar para a cadeia. E aí não tem ninguém para ir lá, para pegar esse homem e levar de novo para a cadeia. Ele conseguiu esse benefício da saidinha. E pelo que a família fala, não deveria ter nem sido levado para a cadeia, quando cometeu o crime, né? Porque tem problemas psicológicos. A família estava até vendo de internar esse rapaz. Então, não deveria nem ter sido levado para a cadeia. E sim para um hospital psiquiátrico, porque tem problemas psicológicos. E aí, junta com droga, né? E aí, ele começou a ser agressivo. E a mãe, muito preocupada, a mãe já estava tendo que viver presa dentro de casa. E aí, termina essa história dessa maneira. Um homem agressivo, porque queria alguns objetos. A mãe não teria dado esses objetos. E aí, ele dá sete golpes de faca na mãe.